Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Marcenaria do Lar. Bom pessoal, como vocês podem ver aí, eu estou medindo aí as madeiras laterais da fruteira. E agora, essa muracateara branca aí, vão ser as ripas. Eu estou medindo aí, vou deixar tudo na descrição do vídeo, todas as medidas, ok? Essa muracateara rajada, entendeu? São as laterais. Tá aí, agora marcando a muracateara branca, que vão ser as ripas, né? Da nossa fruteira. Vamos levar para a serra de meio esquadria, cortar o tamanho que nós precisamos. Agora, as laterais, ó. Agora, fatiando as ripas do fundo da nossa fruteira. Depois de fatiar, depois de fatiar tudo, vamos tirar aquela parte que eu não passei no desengrosso. Vocês vão ver agora, essa parte de cima aí, porque ela vai estar bem fininha, e aí nós vamos deixar ela toda lisinha. Olha só agora, ó. Vamos tirar todos os lados, ó. Show de bola. Meu, muito rápido. Mais rápido que desengrosso. Agora, nós estamos fazendo uma medição, para nós fazermos a curva na nossa lateral da fruteira. Prendendo o parafuso agora na bancada, para poder colocar essa régua aí. E prendendo a outra parte, com outro parafuso, na própria lateral. Temos que prender mais parafusos, para a régua não poder andar na hora de riscar, fazer o risco, né? Agora, como vocês estão vendo, tem que segurar a régua, porque ela mexe. Aí eu vou riscando, até chegar no final. Aí temos a nossa curva desejada. Agora, como vocês podem ver, estou fazendo um risco de 4 centímetros de altura. dos dois lados, né? Lógico. Por 8. Ó. Ligo um ponto ao outro. Dos dois lados. Aí, ó. Tiro os parafusos. Vamos para a minha esquadrinha. Para dar aquele charme na nossa fruteira. Vocês vão ver como é que vai ficar. Olha aí, ó. Ficou maneiro, não ficou? Esse é o fundo da nossa fruteira. Agora, aquela curva. Olha aí a tico-tico, ó. Estamos cortando com a tico-tico. Para fazer aquela curva. E deixar mais charmosa ainda a nossa fruteira. Ô, madeirinha dura essa tal de muracatear, hein? Mas, tá aí, ó. Corte feito. Vamos dar uma lixadinha agora. Para acertar as bordas. Senão fica... Aqueles fiapos, né? Vamos dar uma lixadinha. Para ficar tudo legal. Tudo maneiro. O mesmo procedimento está sendo feito na outra lateral. Só não vamos mostrar. Agora estamos fazendo a marcação das ripas. Porém, de 1 em 1 centímetro. Tá vendo? Eu estou riscando agora a parte de 1 centímetro. Tem uma madeirinha ali que eu estou colocando e galgando ela com 1 centímetro. Tá vendo? Agora eu estou marcando onde vai ser os furos. E agora furando, ó. Para colocar os parafusos depois. Depois de fazer todos os furos marcados a lápis. Vamos agora lixar. Uma lixa 220. Uma lixa de acabamento. Estamos dando um acabamento na peça. Estão vendo aí? Olha como é que vai ficando lisinha a peça. Muito bonita essa madeira. Moira Catiara. Percebam só como a esmerilhadeira, ela lixa muito. Olha só. Olha a poeira que está na minha bancada. De Moira Catiara. Olha como sai muita poeira, muito pó. Ó. Meu Deus. Mas a peça fica bonita. Olha aí, ó. Vamos fazer isso nas duas partes, logicamente, né? Para deixar tudo igual. Olha. É muito linda essa madeira. Todos os móveis da minha casa, eu fiz com ela. E vamos lixando, galera, ó. E dá-lhe lixa nele. Nele, não. Nela, né? Na Moira Catiara. Na madeira. Ó. Vamos lixando. Vamos lixando. Tirando tudo que é rebarba. E, ó. E, ó. E, ó. Deixando tudo perfeito. A madeira fica quente demais. Mais. É. É. Mas, ó. Perfeito. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Bom. Depois de lixar tudo. Agora eu peguei uma outra broca maior. Só para poder escariar todos os furos. E o parafuso ficar mais para dentro da madeira. Beleza? Repetir esse processo na outra peça também. Mas, não tem necessidade de mostrar, né? Aí eu já cortei o vídeo. Já fui mais para frente. Agora eu vou mostrar para vocês só como prende a madeira. Prendi uma lateral ali. Coloquei uma cola. Né? Pet bond. Uma tech bond. Ó. Prendi uma lateral. Agora já está tudo feito. Era daquele jeito ali. Agora eu só estou passando a lixa. Que é para tirar tudo que é rebarba. Né? Todas as pontas. Tá? Quebrada. Para ninguém se machucar. Nessa etapa aí. Eu vou mostrar para vocês o roxinho. Tá vendo aí? Aí eu fiz a medição. Cortei. E agora eu estou lixando com a lixa 220. Só que não está dando conta. O que eu vou fazer? Vou trocar de lixa. Vou botar a lixa P60. Como vocês estão vendo aí. Tirei a 220. E ó. Vou lixar. Porque tem muita coisa para tirar nesse roxinho aí. Depois. De lixado. Cola. Tight bond. Vai uma tech bond também. E eu coloco ali. No local. Onde estão. Todas as ripas a parafusar. Tá vendo ali? Tapando. Todos os parafusos. Aí vai o sargentão. E ó. Espera secar tudo. Olha lá. Só no sargento. Colocando todos os sargentos. Para ficar tudo legal. Uniforme. Riscando agora. Ó. Né? Ó. Para fazer aquele grau. Cortando agora na tico-tico. Ó. Aí. Coloquei uma ripa de maçaranduba. Só para dar um detalhezinho maior. Vocês estão vendo aí ó. Já está até colada. Não mostrei nem colando isso daí. Agora. Colocando os pezinhos. Né? Colocando. Agora dando uma lixada. E agora. Invernizando. Bom pessoal. Com a fruteira de cabeça para baixo. Primeira e segunda de mão de verniz. Agora eu viro. Também dou a primeira e segunda de mão de verniz. Por dentro agora. E onde ficou faltando. E está aí ó. Verniz. E a nossa fruteira está pronta. Bom pessoal. Como vocês estão vendo aí. O projeto de hoje. É uma fruteira. Fiz toda ela de muiracatiara. Aqui. As laterais. Muiracatiara rajada. E dentro. A muiracatiara toda branca. E como vocês podem ver aí. Eu coloquei um detalhezinho de maçaranduba. E outro de roxinho. Os pés também eu coloquei roxinho. Fiz uns triângulos. E está aí ó. O nosso projeto de hoje. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. Marcenaria do Lar. Ativar o sininho. De deixar aquele like. Para fortalecer. E de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Valeu! Está aí pessoal. Olha a nossa fruteira. Ficou muito linda né. Aí ó. O rajado da muiracatiara. Ó. Faz toda a diferença. Você vê que a muiracatiara branca. Ela é. Parece até pallet. Parece até pinos. Agora olha a rajada. Como é que é. Olha os detalhes. Da maçaranduba. E do roxinho. Também fizeram toda a diferença. Olha isso ó. Muito linda a nossa fruteira. Está aí pessoal. Se vocês gostaram. Não deixe de comentar. De deixar aquele like. Tá. E se possível. Compartilhar esse vídeo. Que me ajuda muito. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto